E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, hoje o negócio vai ser o seguinte. Hoje eu vou fazer mais uma trollagem aqui com meus amigos. Que na verdade não é com amigo, é com amiga. Vocês lembram que eu trollei a Lily, mano, esses tempos atrás aí, pedindo pra ficar com ela ali no fundo, ali no canto ali da piscina. E mano, eu trollei ela que tipo, ela não entendeu nada. Depois ela acabou achando as câmeras espalhadas por ali e não gostou muito, sabe? A Lily agora, mano, tá bem esperta comigo. E tipo, eu chamei ela pra vir aqui em casa pra gente fazer um desafio do mergulho aqui na piscina. Porque quando a gente fez o campeonato na piscina, ela não mergulhou muito bem. Então eu falei, Lily, vem aqui que eu vou te ensinar a mergulhar. Aham, sim. E mano, ela tá chegando aqui. Só que eu tive um plano. Tô com um rapaz aqui que é o cameraman, sabe? E mano, eu tive uma ideia. Na hora que ela chegar aqui, ela vai colocar as câmeras espalhadas. E mano, vamos tentar trolar a Lily de novo. Vamos ver se ela vai cair nessa trollagem duas vezes, hein? Bom, vamos esperar ela chegar aqui. E antes, só lembrando de uma coisa. Pra você que não tem essa blusa aqui, ó. Ou a camiseta do canal. Vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Então, corre lá no meu site. Loja021.com.br E garante a sua blusa ou a sua camiseta. Bom, agora, meu amigo. Vamos esperar ele chegar. Vamos colocar as câmeras aqui, ó. Na cantina, pra lá e pra cá. O Jack saiu com a minha mãe. Ele não vai comer nem uma câmeras. É meu cachorrinho, né? E mano, tô ansioso pra ela chegar aqui pra gente começar esse vídeo. Vamos esperar aí que o negócio vai ficar louco hoje, hein? Duas horas depois... Não, não é engraçado o que você fala. O negócio toca. Vamos ver se ela... Vai que é um testemunho de Jeová. Ou então alguém querendo vender seguro. Oi. Lily? Peraí, eu vou abrir pra você. Chegou. Já chegou. Você me esquece, mano. Pega e desbaratina ali pro fundo que eu vou trovar. Oi. Dois anos depois. Bom. Demorou? E aí, Pedrinho? Oi. Ele é da joia? Nossa, demorou aí, meu. Ai, gostei. Você é louco. Não, não, não. É... Você trouxe roupa pra entrar na piscina, né? Trouxe. Trouxe? Ué, você não ia me ensinar a mergulhar? Sim, por causa disso? Vai que você esquece. Não, eu trouxe. Tá. Ô, Pedrinho, vá arrumando ali na piscina ali. Vou mostrar um negócio pra ela ali na piscina. E a namorada, Pedrinho? Tá tudo certo? Pedrinho. Não? Não. Então vai arrumando ali pra minha piscina. É... Eu queria mostrar um negócio pra vocês de um vídeo. Hum. Que... Daquele vídeo que a gente fez, sabe? Do Dator Life? É. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem cá, vem cá. Meu, rapidinho o que eu quero te mostrar. É... É... São os comentários mesmo, sabe? Também que eu tô te perguntando o negócio. Só tem que... Deixa eu fechar essa porta aqui. Então... Baraneiro ali nos vizinhos. Fechar a porta. Cadê ele? Cadê ele aqui, ó? Meus vídeos que... É esse vídeo aqui, ó. Que eu quero te mostrar esse vídeo. Da trollagem aqui que a gente fez. Esse catambique tal. Tá um... Quase beijo aqui, né? Sabe o que eu queria te perguntar desse vídeo? Se não, a gente deu os comentários. É que tinha uns... Não, peraí. Vamos ver os comentários, ó. O povo tá falando aqui tipo... Que eu vou morrer virgem. Tira uma casquinha. Tão falando aqui pra não enamorar. Enamorar é muito... Meu coração. Tá, você é mais. O quê? Mas meu sonho é namorar. Porque eu não acho que eu sou certo pra namorar. Mano, tem um monte de comentário aqui. E tipo, o negócio que tipo... Que pegou aqui também. Que vieram me falar. Depois eu fiquei reparando, sabe? Que tipo assim, que eu fui... Pedi um... Pedi um... Pedi um seu, né? Pedi um seu. Aí... Aí o que que aconteceu? Só que antes disso, você... Você foi lá pro fundo. E você viu a câmera... Estava escondida. Você olhou pra câmera. Eu não lembro qual o minuto do vídeo que tá aqui. Você olhou pra câmera ali. Você olhou pra câmera ali. Você olhou pra câmera. E mesmo assim, depois... Você ainda aceitou meu... Meu beijo ainda. Não. O que que aconteceu aí? Você tava querendo mesmo? Não. Aproveita que ela... Eu queixei a porta... É verdade. Como é que você me joga? Não, pra não conversar isso aí. Sério. O moleque tá lá embaixo. Ele tá lá de boa. Tá ouvindo. É a hora de não conversar e você mesmo, sabe? Conversar o quê? Ah, não sei. Não. Nem bem, Mati. É sério. O quê? Não. Nem bem. Você deve... Vem com um trolladinho de novo. Não. Eu tô te perguntando. Você pegou e viu a câmera. Mesmo assim, depois você aceitou me beijar. Era porque você queria? Eu ia... Quem sabe. É? Talvez poderia. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então, sei que você ia querer, então. Não. Se eu te pedisse agora, você não ia querer? Ah, nossa. Tá fácil assim, então. Não, eu quero saber. Não. Você é muito folgado, mãe. Por quê? Olha o que você faz com as meninas. Eu não... Nessa não cai mais. Porque eu faço com as meninas o quê? Não, eu sei que você tá do outro lado de novo antes. Mudou. 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 Duvido. Por que você não me chama pra sair? Ah, eu tô sem pegar, mano. Ah, mas aí... Você também nunca me chamou pra sair. Ah, eu que tenho que chamar? É, se chamar. Então vamos. Por quê? Então vamos fazer assim. Vamos sair pra dar uma volta. Daí na conversa. A gente vai tomar sorvete ou em algum lugar. Daí quem sabe. Aí você me convence lá. Aqui na sua casa não de jeito nenhum. Eu te conheço. Como assim aqui em casa não? Só pra você ver. Filho, a sua casa deve ter câmera por todos os lados. Eu não sou boba. Não. Larga mão. Não quer mais. Larga mão. Então tá então. Então tá então. Vamos fazer assim. Vamos pegar, vamos dar uma volta. E daí na conversa sair então. Pode ser? Pode. Então pode ser. Se for assim eu aceito. Então tá então. Desse jeito, desse jeito pode. Não, aceitar assim não. Então tá. Vamos sair pra conversar. Então vai lá, avisa o Pedrinho então que a gente vai sair. E que já eu tô descendo, tá? Tá. Vai lá, pode ficar tranquila. Fica tranquila. Vai lá, tia Jota? Opa. Vamos. Beleza então. Mano, né? É o seguinte. Peguei pra minha tia real nela ali, sabe? Ela pegou e veio com esse papo torto aí. Agora que a gente tem que pegar e sair e dar uma volta, não sei o quê. E eu peguei, né? Peguei e falei, você quer tia Jota? Falei, quero. Opa. Ela falou, opa, né? Não foi nem quero. Então eu tive uma ideia aqui. Antes da gente pegar e testar se a Lilia vai querer ficar com nós de verdade mesmo. Vamos pegar, vamos descer lá embaixo e vamos pegar a Today pra ir com ela. Vamos ver se ela vai sair e tá aí de Today, né? Já descobre também se a Lilia é interesseira ou não. Vamos descobrir, mano. Então vamos descer lá, vamos chamar ela pra ir de Today e vamos ver se ela vai querer sair. Se ela topar sair de Today, a gente sai, não tem problema. Toma um sorvete, um açaí e depois a gente volta e tal e grava o vídeo da piscina. Entendeu? Então vamos lá fazer esse teste agora. Mano, sério. Você que não é inscrito tem que se inscrever no canal aqui agora. Tá saindo muito vídeo assim aqui. Você que gosta, é muito importante você estar inscrito. Então se inscreve aqui e deixa o like, beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos descer lá. Eu vou de Today. Não vou de Today não. Já vou descer com a câmera no capacete. Ela não vai nem tchum. Fala desigada. Bora! Bora! Oi? Eu vou... Gopro? É, vai que alguém bate nós na rua aí. Tem que dar uma esquentadinha nela. E tá fria a XJ, hein? Ah, quer saber? Vamos de Today? Sério? É, ué? Faz dia que eu ando da Today. Olô! Que que cê acha? Ah, não sei se eu ando dentro comigo. Olha! Oh, guys! Tem problema na Edit Today? Não, não. Eu tô de migração. Se tiver problema cê fala? Não, lógico que não. Sério? De migração, vamos. Cê não liga de andar? Não, não. Agora, agora, e se um rapazinho que tivesse dando em cima de você e fosse te buscar a de Today, cê sairia com ele? Lógico, eu já ando até de bicicleta. É? Olha, Lili. Não sei se eu ando até de bicicleta. Então, vamos então. Abra a partinha ele pra mim. Partiu. E aí, tá curtindo? Tudo aí ou não? Só tá batendo aqui na minha bunda aqui. Sério? O que que tá batendo aí? Eu acho que o pneu tá muxo. Hã? O pneu não tá muxo. Não sei. Nossa, tá meio muxo mesmo, hein? É, tá um abatezinho. Eita, pegou. O negócio até morreu. Eu vou ter que passar ali pra encher então. Tá, tá passando dos buracos. Tem que passar num posto. E aí, tá da hora? Tá. Tem um posto de gasolina ali na frente, né? Nós enchem o pneu ali. Tá. Só não vai chegar lá com a bunda quadrada. É, todo buraco que passa aqui, ó. Me dá umas pancadas no meu... Meu glúteo. E a buzina? A buzina é top, né? Esse é de guardinha da rua. A buzina do negócio é top demais. Topzera. Vamos ver se aqui tem um lugar pra encher, tem. Aqui mesmo, hein? Fechei rapidinho. Foi. 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 Vamos tomar açaí então. Vamos. Você tá duvidando que eu vou te levar, né? Pra tomar açaí pra fazer coisa, né? Na verdade, ó. Eu ia fazer uma trollagem com você. Ahn. Só que já foi. Como assim? Eu ia testar série interesseira mesmo. Sério? É. É. Pra ver série interesseira mesmo. Se ela não quiser vinte tudo aí. Você tá vendo? Tô falando. E você não acredita em mim? Ixi, agora não peca. Vai ter que dar um tranco. Falei. Vamos ver se ela vai reclamar de mim na tua dezinha. Não reclamou? É uma mina boazinha. Sou. É uma boazinha. Pessoas falam. Não. Eu não vou andar na sua moto. Não. Essa moto velha aí, Mike. É aí, ó. 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 Quem que eu trouxe aqui pra tomar açaí, ó. Oi, gente. Vem, você vai ficar me gravando? Só pra registrar você tomando esse açaí aqui? Ah, é porque você nunca traz, então tem que registrar o momento, gente. Ó, ele pegou um açaí pra mim, ó. Que foco. Não acostuma não, hein? Claro que eu vou. Esse é o primeiro de muitos. Mano, tipo, hoje já é sexta-feira, sabe? E minha dieta, eu vou ter que sair da dieta no final de semana. Geralmente eu como uns negocinhos por fora aí e tal. Mas eu tô mantendo de segunda a sexta com força, mano. Com força. Certinho, sabe? Sorte que você não é interesseira. Senão eu não ia pagar, não. Se ela pegasse e falasse pra mim assim. Não. Não vou de tudo aí, não. Eu não ia pagar açaí. Sério? Eu não ia. Não ia. Aproveita, aproveita. É, deixa eu desligar essa câmera aqui. E... Já volto. Sei lá. Se eu volto também, é nóis. Bom, galera. O negócio é o seguinte. É... Testamos se ela é interesseira. Pelo jeito não é. Porque tá... Tá aqui tirando mó rolê comigo aqui na Today. Né? Então, tipo... Vamos... Vamos pra casa, tá ligado? Vamos pra casa. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou encerrar por aqui por quê? Porque no próximo vídeo a gente vai descobrir se a gente vai conseguir trollar ali. E ficando com ela de novo. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau E aí